Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, ó, estamos no quarto da Maria Alice, porque nós vamos montar a caminha dela. A caminha que ela ganhou do meu pai é uma cama mini montessoriana, aquela mini. E eu vou mostrar tudo pra vocês, vou colocar os modelos, o modelo da cama que eu comprei bem aqui do ladinho. Compramos na... Qual é o nome? Na Amazon. Eu comprei, mas quem vai pagar é meu pai, que meu pai que deu de presente pra Maria Alice. E eu vou mostrando tudo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos lá. Ó, o quarto dela tá bem assim, eu vou tirar as coisas agora pro Beto começar a montar. Essa caminha aqui vai pra casa do meu irmão, que eu dei pra ele, e vai ficar assim, acho que vai dar uma... Vai melhorar muito, porque querendo ou não, essa caminha ocupa muito espaço. E a que a gente comprou, a que a Maria Alice ganhou, foi a mini. Então é isso. Tchau! 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 Primeiro a gente vai identificar as cabeceiras, na verdade as bases não, as cabeceiras, elas bem numeradas, 1 e 2, essa daqui 3 e 4, separa, coloca de um lado, aí vai separar essas daqui que tá descrito lá no manual como número 8, e essas daqui como número 6, essas chapinhas metálicas aqui, a gente vai fixar nessas peças 1 e 2, e na 3 e 4, usando esses parafusos aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau 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 E é isso, gente Tô apaixonada E é isso Grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ai meu Deus, ficou muito lindo